Cara, achei um comentário aqui interessante, só para, nós estamos com 45 minutos, tá? Só para... Então, se a gente já puder, não sei se a gente vai responder algumas perguntas. Tem uma, eu vi um comentário aqui interessante, olha, rico de verdade tem jatinho. Olha que interessante, cara. E vai muito dentro daquilo que a gente está conversando lá dentro do treinamento, né? Quando você pensa assim, olha, rico tem, tal coisa, isso pode ser uma bênção ou uma maldição. Para você que comentou, talvez seja uma maldição. Porque o que a gente está comentando aqui? Para você ser, para você ter riqueza na mão, no cartão, na carteira, você tem que ter a consciência, eu sou rico. Se você achar que rico tem jatinho, só a quem é rico tem jatinho. E se você não tiver jatinho, você nunca vai achar que você é rico. Olha que coisa. Não, e é uma coisa tão sem noção, porque já ter jatinho não tem nada a ver com ser rico. Ter jatinho quer dizer que a pessoa necessita muito pegar muitos aviões e por isso, para ela, compensa ter um jatinho. Jatinho não é sinônimo de riqueza. Jatinho é praticidade para quem usa muito avião e precisa viajar o tempo todo. Quando eu fazia shows, por exemplo, eu viajava muito. Hoje não viajo muito. Então, necessita ter um jatinho? Por que alguém faria uma loucura dessa? Só para ter ali na garagem do jatinho? É, e o ponto, assim, e assim, eu estou falando, é para todo mundo aqui, a gente está agora ao vivo com 403 pessoas, juntando os três canais. A gente está entregando, isso que eu estou falando aqui, é uma coisa que a gente aprofunda lá no treinamento, mas se você entender isso aqui, se você tiver um conceito de o rico só é rico quem tem tal coisa e você não tem, você nunca vai sentir rico. Eu falo por mim. Por mais que tenha bastante dinheiro. Cara, uma coisa que eu falei isso, e falo lá no treinamento, falei isso com vocês, uma coisa que para mim virou a chave, assim, antes eu tinha um conceito de riqueza, que é o conceito que algumas pessoas têm, que alguns livros pregam, que é assim, olha, você é rico quando você tem uma quantidade de dinheiro que se aquele dinheiro tiver investido, ele banca o seu estilo de vida. Certo? Isso é o que muitos acreditam ser riqueza. Se eu tivesse esse conceito, e para eu manter o meu estilo de vida, com as taxas bancárias hoje, de juros e tal, eu precisaria ter 10 milhões, talvez na conta. Não é a minha realidade ainda. Só que, olha só, se eu mantivesse esse conceito de riqueza, eu nunca ia me achar rico. E aí, me veio um dia esse insight, falou, Fabrício, se você continuar com esse conceito aí, você não vai se achar rico, logo você não vai ser. E aí, eu, uma das técnicas que eu uso são afirmações, né, fazer afirmação em forma de pergunta, eu comecei a me perguntar, por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão rico? E, a avó, após alguns dias ou semanas me perguntando isso, me veio a desconstrução desse conceito que eu tinha sobre riqueza. imagina o seguinte, beleza, quem tem 10 milhões na conta, ou 50 milhões, ou 100 milhões, é rico. Tá. Só que, tem uma coisa que, eu particularmente não vivenciei, mas, boa parte talvez de vocês aqui, na live, presenciaram, né, vocês estão participando, quando o Collor confiscou o dinheiro da galera aqui no Brasil. Então, imagina, o cara era rico, no outro dia, era pobre, porque ele tinha os 10 milhões no banco, mas aí ele não podia tirar os 10 milhões, e, quando ele podia tirar os 10 milhões, já não valia 10 milhões, os 10 milhões valia 100 mil. Então, do anoite pro dia, ele deixou de ser rico. Será que isso, você ter a quantidade, essa quantidade de dinheiro, é a riqueza? pra mim, o meu conceito particular de riqueza, que me veio após, eu fazer, esse, esse trabalho, né, do porquê eu sou tão rico, é, eu tenho, e sempre terei, e eu tô falando de riqueza financeira mesmo, não é rico, né, ah, rico de saúde, beleza, mas a gente tá falando aqui de financeiro. Eu tenho, e sempre terei, dinheiro suficiente, pra ter, um estilo de vida extraordinário, que eu tenho. Então, isso tá impregnado na minha mente. O que quer dizer isso? Se vier um, color 2 aí, e confiscar o que eu tenho no banco, eu sou rico. De alguma outra forma, vai vir outro. Por quê? Tá na minha consciência, não tá no banco. Não tá, tá no banco. Tá não sei onde, tá não sei onde, mas não só, mas, a riqueza mesmo, tá na consciência. Lá no livro, Poder do Subconsciente, o Joseph Mofff fala isso, fala, olha, se você tiver a consciência de riqueza, não importa a forma, ela vai vir. Se, se tem dinheiro na bolsa, a bolsa despencar, vai brotar, ah, e você tem um negócio, o seu negócio vai prosperar. Se o seu negócio, baixou, da bolsa vai levantar. Se os dois foi, um outro investimento vai, alguma coisa vai acontecer pra sempre a sua, a verdade que tem na sua cabeça ser concretizada. Então, não, não estipule, não limite, não limite isso. Ou, se você pensar, como já, lá no treinamento eu falo isso, na minha cabeça, o que que eu, eu comecei, eu pensava assim, olha, rico tem camisa da Lacoste, tem, eu ia lá e comprava. Rico tem relógio e tal, eu ia lá e comprava. Rico tem um Rolex, eu ia lá e comprava. Se for uma coisa, que tá dentro do seu campo de visão, que tá, tipo assim, que não é uma coisa, muito fora, beleza. Se você pensar, rico tem isso, beleza, mas aí você, faz aquilo. Porque senão, você não vai ter a consciência. Não sei se, espero que tenha ficado claro. Não sei se.